Fala galera, beleza? Sou o Bruno, vim mostrar pra vocês hoje o meu pentagol, né? Pentagolzinho cinza, top demais, bem bonito, né? Aí galera, adquirido no sábado, já tá aqui no período de quarentena, né? Tô colocando ele um pouco separado dos outros canários, né? Mas aparentemente, né? Já foi dado uma análise antes de comprar, ele tá bem saudável, bem saudável, tudo tranquilo, né? Agora eu tô... já coloquei ele pra fora um pouquinho aqui, hoje eu não consegui tirar nenhum canário, colocar nenhum pra fora, mas ele já tá dando uns cantos, já tá um pouco tímido ainda, porque acabou de chegar, mas tá aí, muito bonito mesmo, quase preto, de tão cinza que ele é, né? Só chegando perto mesmo pra vocês terem uma ideia da cor dele, né? Coisa linda, muito bonito mesmo, agradecer aí ao Danilo, né? Que me forneceu ele, né? Muito bonito mesmo, tô sem palavras, né? O que falta agora é mostrar conteúdo, mas eu vi ele cantando, né? Já vi que ele é bem instigado no canto, tá novo ainda também, né? Não dá pra ficar manchendo muito o saco dele no momento, não, ele já tá escutando os canalizos ali, mas no momento, no momento é só isso aí, né? Já feliz e tá podendo contemplar aqui com vocês, né? Nova aquisição, Pintagol cinza, muito bonito mesmo, eu chamo de azul, né? Eu chamo de azul, muito bonito, a coloração muito top mesmo, as pontinhas da asa dele, as pontinhas da asa dele são ligeiramente amarela, né? Ligeiramente amarelinha, e dá pra ver, ó, nitidamente aí que ele tá bem saudável, né? Bora aguardar e ver que resultados vamos ter aí, né? Espero poder estar mostrando muitos vídeos desse ótimo exemplar aqui pra vocês, né? Tô muito feliz por ter adquirido, né? E esse ano aí, se Deus quiser, também vou estar tentando fazer alguns híbridos, né? E espero poder alcançar algum resultado também pra estar mostrando alguma coisa de legal pra vocês aí, né? Sempre, se eu obtiver resultados, eu estarei revelando pra vocês. Mas, é isso aí, galera. Vídeozinho simples, só pra mostrar pra vocês mesmo o pentagolzinho, né? Muito bonito, espero que vocês tenham gostado também, o pessoal aí que me segue, o pessoal aí que segue junto aí na caminhada do canal. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, compartilha, deixa um like, comentem os vídeos aí, né? É muito importante os comentários, que em base a eles eu tento fazer outros vídeos, né? E é isso aí, galera. Só ressaltar também que o link do grupo Monte de Pedula tá na descrição, pra quem quiser participar. Sejam todos bem-vindos ao grupo e fiquem todos com Deus e vamo que vamo, galera.